Ele será chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Paz e bem, mais uma vez estamos juntos em nosso programa Caminhos do Evangelho. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência em Pato Branco e toda a região no estado do Paraná, pela TV Sudoeste. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência na internet, através do YouTube TV Franciscanos, nosso canal franciscano de evangelização. Pode se inscrever, se você já se inscreveu, convide mais alguém a fazer da mesma forma. Quarto domingo do Advento. O Evangelho está em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Jesus será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque em Jesus, Deus se faz um de nós. Vem viver em nosso meio, vem partilhar da nossa história. Vem nascer pequeno, pobre e frágil, no seio de uma mulher, Maria, no ventre de uma mãe. Vem ser cuidado por uma família, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Estamos já muito próximos do Natal, exatamente há uma semana dessa importantíssima festa, que as preocupações com comida, bebida, presentes, compras, não tirem o foco da celebração que nós queremos trazer de novo no coração. A celebração de Deus, Emmanuel, próximo, que nasce em nós e através de nós, na manjedoura do nosso coração. Desde já um santo e abençoado Natal. Essa semana seja de intensa preparação, também do coração, também espiritual, para bem celebrarmos esta festa da ternura de Deus para conosco. Que Deus abençoe e ilumine a nossa semana, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo.